A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, para te pedir para casar comigo. Eu sei que você é louco, porque mal te conheço. Mas às vezes as coisas são muito claras para mim. Não preciso de prova. Eu vivo aqui, ou você vive na Inglaterra comigo. Mas é para a Inglaterra, rapariga. Pode ser que conheças o príncipe William, casas-te, mas é com ele. É claro que eu sei que você não é tão louco como eu. É claro que eu penso que você diz não. Mas é Natal e... Eu... Eu só queria saber. Oh, pelo amor de Deus! Diz que sim, é parvalhona! Obrigado. O que é que você disse? Sim, claro. Aplausos 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 Aplausos